Gente, olha só, o programa dessa semana não tá normal, sabe por quê? Porque o entrevistado dizem que ele bate um bolão. Então se eu fosse você, quinta-feira às 18 horas estaria assistindo a nova edição do Na Rua, tá bom? E ó, a promoção pra ganhar o perfume da Louise Perfumes continua valendo. Você tem que formar uma frase, incluindo os nomes Na Rua e Louise Perfumes mandar pra gente que a frase mais criativa vai ganhar um Ferrari. Olha só! Então quinta-feira a gente se encontra às 18 horas em mais um Na Rua.